Música 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 Parece um evento, ó, o JFC, Joel Fight Championship, aí você ia ser o cara das regras, aí na coletiva você ia falar, ó, a regra vai ser essa, aí você fala pra gente como é que seria as regras, três rounds de dois rounds de dez minutos, assim, conta aí sem luva, valendo pisão, tiro de metro, quais seriam as regras de um evento em que você seria o promotor, você é o dono do evento, você que decide, como é que seria? É simples, essa pergunta é a mais fácil de todas, seria um round de trinta minutos, direto, sem parar, e valendo tudo, cabeçada, ajoelhada, pisão na cabeça, tiro de meta, valendo tudo, como sempre existiu na minha época, como eu te falei, ninguém morreu naquela época, ninguém morreu, até porque, por exemplo, eu não preciso, eu não preciso pisar na cabeça do meu oponente, né, pra poder machucar, acho que isso aí é, são regras que são permitidas, mas eu nunca dei aquele pisão pra poder matar o cara, entendeu? Você tem que saber dosar até a sua força, eu posso ganhar do cara, sem ter que machucar ele, quebrar ele todo, pisar na cabeça, chutar a cabeça dele, entende? Mas as minhas regras seriam essa, vale tudo, olha filho, é trinta minutos, vale cabeçada, vale chutar a cabeça do cara no chão, vale pisar na cabeça do cara no chão, tiver no quatro apoio, pode chutar a cara, pode tudo filho, só não pode xingar a mãe dele, o resto pode a porrada toda, seria um evento, seria assim, seria muito bom, ó, vou fazer um evento assim,